Com essas 21 variações de agachamento, seus treinos ficarão muito mais divertidos e eficientes. Se você quer atingir seus objetivos, assine o canal, pois todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico. Os exercícios de agachamento, além de fortalecer as pernas e os glúteos, tornando seus músculos mais durinhos, eles também são eficientes para te ajudar a emagrecer, porque eles queimam muitas calorias. Vamos lá? Agachamento sumô. Mantenha os joelhos afastados na mesma linha dos pés. Agache e levante. Use um halteres como esse para deixar mais desafiador. E se ainda estiver muito fácil, utilize esses caixotes ou dois estepes para aprofundar ainda mais. O próximo é o agachamento prisioneiro. Mãos atrás da cabeça, abra bem os cotovelos. Use isso para alongar também o seu peitoral. O próximo é agachamento com salto. Outra variação com salto é saltando para frente e para trás. Outra variação interessante. Mantenha lá embaixo. Abre e fecha. Abre e fecha. Comece com as pernas unidas. Afasta. Volta. Afasta. Volta. Parado. Você também trabalha bastante a musculatura. Agachamento em isometria. Agachamento caminhando para frente e para trás. Pode dar três passos para frente e três passos para trás. Dois, três. Um, dois, três. Dois, três. Agachamento com abdução. Uma vez para cada lado. Com o elástico entre os joelhos, agachamento com mini band. Você ainda pode juntar esse agachamento com a inovação lateral. Agachamento com alter. Tudo o que fizer para um lado, faça também para o outro lado. Outra variação. Agachamento com alter no peito. O clássico agachamento com barra. Com alter ao lado do corpo. Outra variação. Agachamento com desenvolvimento. Agachamento com giro. Agachamento com giro. Agachamento com elevação unilateral. Todas as semanas eu posto vídeos sobre emagrecimento e condicionamento físico. Portanto, assine o canal e clique no sininho para receber todas as notificações. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.